Bom, com o final do século XIX, a fotografia segue o mesmo desenvolvimento do capitalismo. Com a industrialização da fotografia, equipamentos fotográficos, materiais fotográficos, isso torna mais acessível e mais fácil de lidar com a fotografia. O que antes se precisava ter conhecimento químico e físico para tirar uma fotografia, com essa industrialização já não precisa mais, basta apertar um botão. Como é que era a fotografia antes do movimento fotoclubista? Ela era basicamente documental, era para registrar, o homem tinha necessidade de registrar as coisas com fidelidade. Porém, como a fotografia foi usada muito para registrar mudanças na sociedade, nas cidades e na estrutura das coisas, ocorreu um certo questionamento dos fotógrafos. E foi gerando um questionamento, uma menoncolia, um questionamento em relação às mudanças da sociedade, aquela questão mais psicológica em relação às mudanças, o que isso interferia na vida das pessoas, na vida da sociedade. E isso foi dando uma visão mais abstrata da fotografia. Não só aquilo que era registrado e que era visto no papel, mas sim um sentido por detrás da fotografia. E assim surgiu a fotografia no âmbito mais artístico, no âmbito mais abstrato. A fotografia ainda é para poucos, porque ela ainda continua sendo um artigo caro. Mas a classe elitista tem acesso e tem esse poder de compra. E profissionais liberais começam a ter por hobby a fotografia. Assim, dando uma classe amadorista para a foto. E com essa classe de elite tendo esse poder, começam a se formar clubes de foto, chamados fotoclubistas. Que são pessoas onde têm por paixão a fotografia e se reúnem para falar sobre fotografia, sobre tendências mundiais, sobre equipamentos novos, sobre maneiras de ver fotografia e de se tirar. Dentro dos fotoclubes, o que existe são competições, amostras internacionais, competições entre fotoclubes, competição internacionais de fotoclubes. E sempre há um ranking dentro de cada fotoclube, um ranking nacional, um ranking internacional, onde há premiações para os melhores da categoria. São produzidas revistas, são produzidas debates, são produzidas trocas de experiência. E tudo isso sempre só na classe elitista. Feito da classe elitista para a classe elitista. Mas também começam a aparecer cursos de foto nesses clubes. Assim, divulgando mais a fotografia. O movimento fotoclubista teve alguns fotógrafos que se destacaram, como pioneiros nos processos criativos mesmo do movimento. Alguns deles são. Dentro do fotoclubismo, há um jeito de tirar foto, que é o pictoralismo. que é uma forma artística de tirar foto. Eles intervêm na fotografia, modificando ela. Fazendo com que quem está vendo, às vezes até se confunde se aquilo é real ou só uma pintura. Eles mexem muito nessa fotografia. José Ialente foi um dos que se destacou, por privilegiar mais as formas geométricas, utilizar muito a luz, contra a luz. Ele privilegiava e brincava com as formas geométricas, com linhas. E isso originou, depois, uma experiência muito utilizada no fotocine clube do Anderante, que é a fotografia arquitetônica. Thomas Farkas tinha uma visão mais surrealista da fotografia. Inclusive, ele participou de um grupo de fotografia surrealista. Geraldo de Barros foi o primeiro fotógrafo moderno do Fotocine Clube do Anderante a mexer com a fotografia, a alterar a fotografia. Nessa perspectiva, então, de mudança de fotodocumental para fotoclubismo, digamos assim, na essência do setorialismo mundial, a gente começa a ter uma grande diferença dos fotoclubes do Brasil inteiro para o fotoclube Cine Bandeirantes. Essa diferença faz com que os críticos nomeiem esse fotoclube de escola paulista. Ou seja, eles são tão diferentes do resto do Brasil que eles se tornam uma escola, um jeito diferente de fazer a foto, a foto moderna, que comece a acontecer, então, nesse fotoclube. Dentro dessas grandes alterações que a gente vem vendo, então, desde a fotodocumental até o pictorialismo, onde as imagens são completamente distorcidas e começam a ter uma visão mais artística do que documental, aliás, praticamente absoluta na sua distorção, chega um patamar desse movimento aqui no Brasil, dentro dessa escola paulista, que dois grandes fotógrafos dizem, não, a gente quer fazer um pouco diferente aqui dentro. E aí, esses nomes, Eduardo Salvatore, o principal deles, que foi presidente do fotoclube Bandeirantes, em 1943, ele traz, então, o olhar sensível. Como algo pode ser artístico sendo banal? É uma pergunta ótima, na minha opinião. E aí ele começa, então, a trazer a luz, a sombra, uma cadeira vazia. Como uma cadeira vazia é arte? E aí começam os novos conceitos de máquina, fotógrafo e resultado. Junto, então, com o Salvatore, a gente percebe o Marcel Giró, também nesse aspecto de sensibilidade do fotógrafo. Eles começam um movimento de modernização dentro dos fotoclubes brasileiros, de novo, especialmente dentro dessa escola paulista. É a partir deles que nascem novos olhares de novos fotógrafos dentro desses fotoclubes. O grande destaque, digamos assim, é do Geraldo Barros e do Roberto Yoshida. Eles trazem para a foto a modernidade. Além da banalidade artística, de o eu sensível como fotógrafo, eles começam a trazer as fotomontagens, as fotos colagens, o quanto seria interessante um fotógrafo imprimir duas vezes a foto, colar uma foto na outra e tirar uma foto da sua própria foto. É nesse momento que começa o ápice, digamos assim, do fotoclubismo no Brasil, mas, ao mesmo tempo, ele se desloca para um declínio, porque só a escola paulista, dentro do Brasil todo, é que tinha essa visão de modernidade, de reconstruir o que já tinha sido reconstruído. Depois de todo esse movimento que teve no fotoclubismo e na fotografia moderna, nós começamos a ter o declínio desses grupos de fotografia. O fotoclubismo era aquela ascensão da arte moderna que sobreviveu muito da época da década de 40 a 60. A partir dos anos 60, já começa a haver um declínio nesse meio por conta do fotojornalismo e da fotopublicidade estarem crescendo cada vez mais. Nessa época, já se começa a ter uma formação profissional dos fotógrafos, o que mudou muito o conceito da fotopublicidade e do fotojornalismo. Não queriam mais que fossem amadores dos fotoclubistas, eles queriam ser alguém profissional, alguém com merecimento, com créditos em fotos. Começaram a publicar nas fotos em revistas, em jornais, houve revistas especializadas em fotos para esses próprios fotógrafos começarem a ter uma divulgação do seu trabalho para todo mundo poder ver em qualquer lugar. Nessa tendência começa a decadência do fotoclube. a burguesia tendo um tipo de fotografia e quem começa a lidar e se profissionalizar com a foto começa a ir para outros ramos, outro segmento. A fotografia deixou de ser um hobby depois com a ascensão, com o declínio do fotoclubismo e a ascensão do fotojornalismo. A televisão também ajudou muito para que fosse cortado, assim, muito pouco procurado por interesse de arte. Ela passa também a ser um elemento mais comercial, começam a se vender as fotos. Tanto é, nessa época, Eduardo Salvatori fala em uma exposição a seguinte frase sobre a venda de fotografias. A arte deixará porventura de ser arte quando praticada sem intentos comerciais? Será porventura menos a arte a fotografia praticada pelos amadores nos fotoclubes apenas por amor à arte, sem sujeitá-la a outros interesses que não apenas de ordem artística, de expressão individual, sem sujeição a interesses de qualquer natureza? Basicamente, o que ele se pergunta é uma arte amadora de um fotoclubismo. É menos artística de uma foto jornalística? Que era procurado muito naquela época para um emprego digno como fotógrafo. À medida em que se expandia o mercado, começava a procurar por formação dentro dos próprios fotoclubes. No Fotocine Clube Bandeirantes, por exemplo, havia cursos que não haviam em outros lugares do Brasil. Então, eles procuravam logo lá os bandeirantes para poder se especializar em foto, para poder tirar fotos melhores, para poder cada vez mais aperfeiçoar suas fotos em um conhecimento técnico e um conhecimento teórico. Nesse meio tempo, a revista que mais deu atenção para os seus fotógrafos, mais chamou atenção de todo o público em geral, tanto da classe média, classe elite, classe pobre, era a revista O Cruzeiro. Um fotógrafo que era da revista O Cruzeiro era o que seria considerado hoje em dia um galã da Globo. Ele saia até na rua dando autógrafos. No final dos anos 60, isso já passando mais para o jornalismo. Com o fim do Fotoclube, o que há agora é os fotógrafos que, fazendo parte dos Fotoclubes, são mais por amantes do seu passado, por amantes das artes e por amantes de gostar de tirar foto, de viajar com um grupo de fotógrafos. Então, o que existe de Fotoclube hoje em dia é o amante da fotografia, que gosta da fotografia em si. O que é foto moderna? Foto moderna é a foto que tinha como objetivo ir além das limitações do fotógrafo, além das limitações do objeto que está ali para ser fotografado, além de tudo que já tinha sido testado. Então, na minha percepção, eu defino fotografia moderna no Brasil entre 40 e 50 como um processo de experimentar, de tentar trazer algo do banal para o artístico, de tentar mostrar que os contrastes de luz são importantes para essa forma artística, de mostrar que a geometria pode ser super interessante se for bem analisada, como as fotos arquitetônicas acabaram tendo uma relevância, uma importância dentro desse movimento. A verdade é, a arte pode ser tão banal quanto tão cheia de articulações. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso.